Música Na última reunião ordinária de 2023, o presidente da Câmara, vereador Júnior Martins, desejou felicitações a todos para o próximo ano. Trabalhos em prol de Montes Claros, trabalhos bem sucedidos. Nessa casa, nós fizemos aquilo que é necessidade do nosso povo, os anseios e reivindicações. Então, os 23 vereadores e vereadoras trabalharam como é de costume em prol da nossa população. Em 2024, nós esperamos um ano de muito trabalho também, de muita busca pelo bem comum de nossa comunidade. Os parlamentares aproveitaram o momento para fazer um balanço dos trabalhos realizados em 2023. Nessa última reunião ordinária da Câmara Municipal de Montes Claros, eu quero desejar a todos um feliz ano novo e um Natal muito próspero, cheio de Jesus Cristo na vida de cada um, que é o mais importante, que é o maior objetivo da nossa vida. Gostaria também de fazer um pouco do balanço do trabalho deste ano. O nosso grande foco foi a comissão de saúde, que tivemos conquistas importantes, mas, dentre elas, não posso deixar de destacar a luta para melhorias na pediatria de Montes Claros. Conseguimos novos leitos pediátricos e, o mais importante, a descentralização dos pediatras nas comunidades. Dentre isso, também, os 37 leitos, o retorno para o hospital universitário, mas o foco da saúde foi fundamental no nosso mandato neste ano e tivemos dedicação total. 2023 chega ao fim, com muitos desafios, mas muitas conquistas aqui no Legislativo, tanto para os servidores municipais, como para a infraestrutura, como a legislação da nossa cidade, que avançou muito. Eu fico feliz de fazer parte dessa história, junto com os colegas vereadores e junto, principalmente, com o povo de Montes Claros. É uma reunião onde, além de votar projetos importantes, é o momento de fazer um balanço daquilo que foi construído pelo Poder Legislativo e o que a população recebeu como prêmio dessa legislatura harmônica com o Executivo. Eu quero aqui dizer que conquistamos inúmeros benefícios e eu quero agora desejar um Feliz Natal para cada família e dizer que teremos um ano 2024 com muita promessa de um ano melhor do que foi em 2023. A última reunião ordinária, com muita alegria, a gente pode prestar à população um bom resultado dos trabalhos deste ano, os trabalhos todos da casa, seja trabalhos individuais de cada gabinete, seja os trabalhos das comissões. Eu, pessoalmente, participo de duas comissões, que é a Comissão de Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e a gente termina este ano com a sensação do dever cumprido. Graças a Deus, pudemos contribuir com boas discussões, bons projetos para a cidade continuar o seu desenvolvimento. Aproveitamos para desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, muita paz e prosperidade no ano de 2024. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de muitas realizações, saúde e prosperidade. Deus abençoe a todos e um ano de alegria no ano 2024, cheio de realizações em suas vidas. O balanço que a gente faz é que vários projetos que impactam na vida das pessoas, na vida dos nossos moradores, então passou pela Câmara. Então, assim, a gente vê que vários projetos, podemos citar aí, projetos de valorização do funcionalismo, onde a Câmara ajudou a construir um processo onde garantiu direitos aos servidores públicos, valorização, garantias, inclusive das regras atuais de aposentadoria para os atuais servidores efetivos, não impactarem com a reforma da Previdência. Votamos aqui projetos importantes de recursos para as diversas áreas, principalmente da saúde, da educação. E também votamos o orçamento, inclusive, já do exercício para 2024. Então, assim, onde a Câmara dá as condições para o prefeito, o chefe do executivo, fazer a gestão, uma boa gestão e com essa harmonia, sem deixar de estar fiscalizando, de estar votando a lei, mas a Câmara tem que ter essa harmonia para o desenvolvimento da nossa cidade. E aproveito, desejar um Feliz Natal para a nossa população, um próximo ano novo, cheio de saúde e paz para todos. Acredito que foi um ano muito produtivo. A Câmara Municipal tratou e deliberou sobre pautas importantes e importantíssimas, esperadas há décadas pela população montesclarense. E sobre o nosso trabalho, venho dizer sobre o requerimento que apresentamos e foi votado e aprovado hoje. Tratando da cobrança ao Executivo Municipal da regulamentação da lei que foi aprovada aqui de minha autoria, está em vigência, número 5.289, que proíbe a soltura de pipas na área urbana da cidade. A lei foi aprovada pela Casa depois de acidentes trágicos, vitimando fatalmente pessoas em Montes Claros. E aí cito o exemplo da senhora Andréia Borges, que foi o que nos motivou a apresentar tal projeto. A lei foi sancionada pelo Poder Executivo. Ela vem sendo fiscalizada pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Temos que comemorar, pois três anos dessa lei, nenhum óbito ou acidente grave aconteceu envolvendo a soltura de pipas. No entanto, a gente entende também que a prática feita em segurança é saudável e entende também que crianças de bairros periféricos não têm opções de lazer. E entende também do pessoal que trata a soltura de pipas como profissão. E nós temos até a Associação de Pipeiros em Montes Claros. Por esse motivo, eu venho cobrar do Executivo Municipal aquilo que tomei o cuidado de colocar no texto base do projeto que se tornou lei, que é a destinação do espaço apropriado para a soltura de pipas. Outras informações você confere em nosso portal. TV Câmara. Transparência e cidadania. Transparência e cidadania. Transparência e cidadania. Obrigado.